E aí, K-poppers e dorameiros de plantão! Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. E hoje, trazendo aí pra vocês a reaction do episódio 13. Então, bora lá, ok? Mas antes, intro! Pronto, galera! Vamos lá! E foi! Ok, começamos no passado. Ah, é! Tinha parada com aquela cena do doce. Vamos lá, meu filho. Como roubar o selinho do namorado com o sucesso? In! Seia-seia-seia na leu. Você reclama, mas ficou todo felizinho. Sim. Pheakon. In... I want to go to the house. Why are you guys in the house? Ok, isso foi fofo. Vocês e as promessas, Boa? Vocês fazem muitas promessas. Vamos pular a abertura, porque não queremos o vídeo sendo mutado. Não é mesmo? Então, cadê? É. Ok, o palme está flutuando. Palme, você vai lá. Você vai lá. Não vai lá. Você vai lá. Você vai lá. É sério, Boa. Você vai contar. Ela falou que ela está maluco. Eu sempre fico com sede quando estou assistindo as velhas. Mas, Pideen, eu vou lá. Pideen, eu vou lá. Eu vou lá. Não é só pessoas. Não precisa ficar bravo, Dino. Vai. 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 Todos estão jantando juntos. Ah. Eu vou lá. É sério. Você está jantando super bem com seus amigos e aí vocês vão enfiar uma propaganda da batata no meio? Todo mundo inteiro. Não tem 2 semanas. Eu vou lá para amanhã. Aham. Por que que acho que esse direito ou não vai ser interessado? Eu estou forte? É só muita coisa que eu não vou fazer. Um.. E aí, você vai me? Não mele, não mele. Não mele, não mele. Não, não mele. Você não é? Eu não sou um. Você é um pouco. Eu estou com um pouco. Sério, eu queria muito um velho com os dois Tipo, focada nos dois Mas Parmy, por que raios você se escondeu na coberta? Isso não vai resolver nada Ele tem mania de se esconder na cortina Ele tem mania de se esconder na coberta Eu quero aquele fofo e o Jin é O homem é muito tudo de bom É isso é verdade Porque se depender da velocidade de par A gente anda Tipo, bem lentamente É isso é verdade É isso é verdade É isso é verdade É fácil para você falar É isso é verdade É isso é verdade É isso é verdade É isso é verdade É isso Jesus Gente, ok. É, né? Meu Deus, o olhar desse homem, socorro. E o Fluke pode ser um cutibói. Aliás, o Parmy, mas que ele tem um corpo bom, ele tem. Meu Deus. Ok, gente, você não podia usar uma roupa mais colada. Meu Deus, ok. Ai, eu tô passando mal. Gente do céu! Gente, olha... Gente, olha esses homens, socorro. É, né? É, né? Meu Deus, ok. Eu acabei de morrer um pouquinho. Ok, meu Deus. Meu Deus. Socorro. Meu Deus, pera. Pausa, porque o próximo... Meu Deus. Ok, eu sinto que eu vou ter um piripá aqui na parte 2. Vamos beber uma água. A parte 1 já me matou. Imagina a parte 2. Pois é, produção. Vamos lá. Parte 2. Foi. Ai, Jesus. Meu Deus. Quem vai mandar mensagem essa hora? Realmente? E aí? 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 E só agarra o seu homem porque, né, aproveita, ele é pra poucos. Não, sério. O homem, ai Deus, esse homem é um deus grego. Por favor, meu irmão, ele é um deus, ele é um deus, ele é um deus, ele é um deus. Ok, o outro coitado bebeu tanto que tá nem se sentindo em pé. Mas, boy, você tá literal bêbado, tá preocupado pelo... É... Tem que preocupar por si mesmo antes de se preocupar pelo seu amigo. E você não é fofo. E você não é fofo. Você é outro pecado. Ai, meu Deus Ok Ai, meu Deus Ok, respira Tá tudo bem Tá tudo bem Gente, ele tomou iniciativa Socorro Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu tô tendo um piripaque Gente, então ele tá confuso com as atitudes do boy Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu não estava esperando tantas revelações intensas nesse dia. Eu esperava um pouco, mas não tanto. Meu Jesus, ok. Eu até petrifiquei. Ele literal virou boy. Espera, não pausa. Espera. Calma. Calma. Você está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Não está tudo bem. Aqui. Ai, água. Espera. Está tudo bem. A gente esperou a bomba ela inteira por isso. Vamos lá. Falta um pouquinho. Não, mais um pouquinho. Meu Deus, ok. Continua tão chocante quanto. Ok. Ele é fofo e lindo. O outro é simplesmente um pecado. Meu Deus, ok. Você não vai ter medo. Ok. Ok. Meu Deus, meu Deus, virou de novo. Ok. Decidam-se quem fica aonde. Posições. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Isso foi muita informação. Meu Deus. Ok. E o tiro volta Ok, é quando eu acho que acabou os tiros Meu Deus, e o braço do Parmy Do Fluky Ok Ele é magrinho E definido, como faz? Cláudia O que você está olhando? Meu Deus Nossa, agora que eu me toquei, fizeram um bom trabalho Escondendo as tatuagens do Fluky Pra quem não sabe, ele tem uma tatuagem no peito E ele tem uma tatuagem no ombro No peito ainda dá pra anotar um pouco a maquiagem Porque tá amarelado Mas no ombro não dá pra anotar não Mas boy, você tá safadinho, hein? Tudo bem que eu também quero ver a tatuagem Mas né A curiosidade matou o gato É Cláudia Meu Deus, ok Ele foi pego na flágra Você foi pego na flágra Ah, é... Ah... Não vai ter nada, não vai. Deixe-me ir para a água. Deixe-me preparar o que tem que terminar. Ah, ah... Chia-chia, está aqui. Ok... Nung Pham, né? Você acha que você está feliz? não é? meu Deus exato você não faz isso tipo de pergunta meu Deus mei quão sinto e e e e e e e e e como ser pego no flagra e ficar com vergonha por parmi? e 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 aham prático e com certeza meu deus ok pera o é um pecado de mau caminho quer dizer um pedaço de mau caminho e gente do céu volta aqui essa cena e e olha isso e socorro e ok vamos para a parte 3 e e ah e e ah realmente é um lugar bonito Você vê que o time com o professor Vila não se lembrou. Eu diria que ele se lembrou. Vamos lá. Só nós dois. Obrigada. 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 Vamos lá. Ok, o boy está tomando o café da manhã e chegou o boy do boy. E alguém chegou de mau humor. O que é esse olhar? Eu vou colocar aqui, cara. Eu vou colocar uma olhada mais rápido. Você não está podendo perguntar muito, hein? Literal, você também aprontou com o seu boy. E você também não é nenhum aninho. E você não está? Não tem nada de ser. Você não tem nada de ser. Você está acabando? E você tem nada de ser. E você está acabando. E está a bateria. Meu Deus, ok. Meu Deus, ok. Comentários. Meu Deus. Meu Deus, Florm, você também não tem que falar nada. Meu Deus, ok. Muito obrigado. Você precisa comer com as quebra e com as quebra Meu Deus! Você não quer quebra Eu não quero comer as quebra Eu vou levar as quebra Tchau. 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 Use dois de serão primeiro. . , , , . . . Você vai obter um! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ok... Isso foi fofo. Literalmente, esses dois são dois tipos de casais bem diferentes. E aí Ok... Esse deve ser muito gostoso. O que é que vocês tem que falar? Número. Ok, o Dian não vai gostar disto, né? O Dian, o Dian, o Dian, o Dian, o Dian. E aí O que é isso? Você está com medo? Não é que eu não me engano. Mas eu não me engano. Você está fazendo isso. Ok. Ok. Meu Deus. Ok. Ok, tipo, os dois tontos brincando na água e os dois namorados apreciando a vista. Gente, isso deve ser muito gostoso, essa água toda. O bom é que esses dois são que não se falam, mas falam. Tipo, eles não trocam palavras, mas falam. Vamos para a parte 4, galera. E foi. Ok, eles continuam brincando na água. O boy é que está frio e eles continuam na água. Ah, alguém resolveu entrar na água. Demorou, né, boy? Estava demorando para ele oferecer comida? Ai, ok. Quase que derrubei o Gil. É, o que você quer. Ok. Aham. Aham. Ok. Nossa, o Parmy sem franja ficou estranho. O Fluke, aliás, com esse cabelo molhado. Mas, meu Deus, ok. E os braços do Parmy molhados? Ok. Ele realmente é um boy, ele realmente é um boy versátil. Ele pode ser um cutie boy ou ele pode ser um boy magro e ainda ser um boy ok. Ok. Eu estou até bugando o que eu estou falando. Ok. A blusa está quase seca, né? É só observa. Você sai da água com a blusa seca. Ok. Ok. Ele realmente é um pedido. Não tem problema, não tem problema, não tem problema. Ei, o que é? É, meu Deus, o Fluk tá muito bonito nessa tela, ok Vai atuar bem assim lá na Tailândia, né Fluk? Ok, eles voltaram da viagem Alguém esqueceu coisa ali em cima Ele já vai direto pra casa do dia? Achei que ele ia passar pelo menos no apartamento Pra pegar umas mudas de roupa, deixar as coisas da viagem Ai meu Deus Meu Deus Ele realmente desmaiou Ok, ele desmaiou Ok, eu me arrepiei Ok, ele me... é ok Ok, side history Sério que vai acabar aí? Vamos à propaganda das batatinhas de novo Ok, ele. é verdade? e aí vim e aí 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 isso é sério e aí 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 Ok Esse side history eu aprovei Ok Meu Deus, ok Ele roubou, ok Ele roubou, ok E ainda teve a costinha de lábio Ok Meu Deus, ok Você é outro boy que tivesse sido proibido De fazer esse tipo de coisa Ok Meu Deus, ok Gente, para de morder o lábio Que os lábios do boy que você gosta É muito engraçado Eu tinha um ser tão tímido Previo Ai Deus Nunca vai lembrar Ok Ok Ai o pai Meu Deus Ok 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 Teremos uma semana Bem lenta Como vai ser a reação Como vai ser a reação do pai do Dian Também Ai Ansiedade 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 Mas enfim galera É isso Deixem seu like Se inscrevam aí pro canal Por favorzinho Por favor Apoiem o canal Apoiem o canal Tá bom Tá bom É isso Tá bom Beijo, beijo A gente se vê Tchau 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 Tchau